Bora encarar a mata aqui galera Bastante cara de formiga Pra subir é melhor do que pra descer Defendo que o pessoal fala que pra descer todo santa ajuda Eu não concordo com isso Porque a gente sempre desce corregando Pisando de forma errada Vai continuar a viagem Nunca que vai assaltar o caminho que vai subir Mas tá bom Andar no meio do mato é isso Cuidado pra não pegar cara de manibu Vamos É isso aí galera, bora pra casa, devagarzinho, com pressa. O chegueiro foi um pouco lá, o melhor caminho, até encontrar. Não sei como é que saiu galera, nunca é tão fácil pra subir, tá, que funega quente. Esse galera não passou nem essa mata aí. Tem um pra descer. Deixa eu ver se a gente pega uma escada aí na frente. Passei longe da hora que era pra descer lá. Pra subir foi fácil, pra descer é mais complicado. Por isso pra andar na mata, é interessante marcar lugar. Tem um monte de arranha-gata. Olha de arranha-gata, a gente vem por aqui. Descendo por lá. Aqui agora é só descer a escada. Nós indo sair no lugar errado galera. Olha a diferença. Daquela escada pra essa. É, eu ia ir pra cara, tá balando um pouquinho. Agora tô saindo de espina o pé galera. Ó, eu subi pra aquela escada. E vim parar nessa. Olha a distância. Doideira. E entra pra ver galera. Nossa motoca tá ali. Agora é só ligar a bicinha aqui e meter o pé. A perna de manha aqui também tá bem trilhada aqui galera. Tá bastante limpo. Provavelmente o pessoal tá um baquinho que deve vim pra pescar galera. A imagem do lado. Da represa. As manguinhas ó. Cê veria tem manga aí. Tô sede de espina galera. Fui passar naqueles. Ranhar gato, agarrou tudo. Tem até um no dedo aqui ó. Vê esse galera. Bora partir. As que pulou hoje tá pago. A gente desmota. Valeu galera. Fui. Tchau.